E o mais importante, minha gente, é que lá está o nome da empresa que ganhou a licitação que essa empresa não precisa mais nem fazer licitação em Pentecostes. Todo serviço é dela. Não adianta fazer licitação e diga que é besteira, as pessoas virem fora para fazer uma empresa. Porque só ela quem ganha a famosa EZEPRÁTICA. Todas elas. Então, a gente vê que realmente está errado, mas mais errado está, minha gente. É as piçarras que foram colocadas, as matas que trabalharam, as caçambas que colocaram as piçarras, ou as caçambas do parque, as caçambas que fazem parte da Prefeitura. As caçambas que eram a fazer o serviço público, mas que não é licitado. Porque quando a empresa ganha a licitação, ela tem por a obrigação de trazer as suas máquinas. Eu digo isso porque hoje, hoje, hoje parou o motorista daquela região e pediu por ICO. Fiquei sabendo que vocês foram, bateram as fotos, tatuadas, estavam fiscalizando, estava assim. Pois, meu amigo, fale pela gente, porque lá, as estradas não foram colocadas por ICO. Então, é acabado. E para acabar de completar, eu ouvi dizer que vocês precisam de três testemunhos para seguir a testemunha de frente. Se foi colocado com as máquinas do parque, sim, é com certeza. É isso que a gente precisa. Pois, se você quiser 30, 3 mil, eu tenho condição de levar. Porque, o povo daquela região, todos são conhecedores e foi colocado com as nossas máquinas. Essa foi a palavra dele. Minha gente, é muito ruim. É muito ruim a gente ser enganado. Aí, aqui, eu lembrei, lembrei do deputado Morontal. ele agora está fazendo uma propaganda até do partido dele, quando ele diz, quando ele fala na refinaria, que o povo do Ceará ficou enganado. E quem engana o povo, quem engana o povo, minha gente, vai penalizar, de um jeito ou outro. Quem engana o povo, recebe um troco. E o troco vem aí. Porque o povo não toma as peixas para ser enganado. E seguir a mesma linha, não. A mesma reta, não. O povo tem conhecimento e o povo agora estão aí, caladinhos, só esperando. Eu troco essas pessoas que estão tentando enganar. A gente, querem fazer da gente. Deixa. E não existe mais pessoas. Deixa não. Aqui, o colega da gente ali, me aprovou, e disse, os vereadores, ao invés de estar perseguindo as pessoas, tem é que trabalhar. Depois daquilo que você viu, o vereador fazendo, aquele é o trabalho dele. Que é fiscalizar, é denunciar. O trabalho do vereador não é puxaçar. O trabalho do vereador não é babar ninguém, não. É fiscalizar e lesionar. Isso aqui, nós estamos fazendo. Agora, você está magoado, meu filho. Por quê? Foi pra fora, aí é problema seu. Discuta seu problema com a sua patroa lá, que não é comigo que você vem. Fala, não. Porque o meu trabalho eu estou fazendo. e ele baixou a cabeça e saiu. porque ele viu que estava errado. Porque o trabalho vem agora, quem é que a gente faz nas comunidades? Também, presidente, que eu até vou relatar mais uma vez, que já relatei muitas vezes nesta casa. Hoje achei bonita a casa lotada, mas sempre vem essa tribuna pra falar. que esse horário da nossa sessão é um horário adequado para as pessoas verem assistindo. É um horário que as pessoas não têm condições de nunca a gente lotar esta casa para que o povo damos conhecimento dos trabalhos dos vereadores. É um horário de trabalho. É um horário que as mães de família estão fazendo os almoços. É um horário que jamais nós vamos ter esta casa um dia lotada o pessoal atraldindo do trabalho dos vereadores. Já foi discutido nesta casa. A gente teria que mudar o horário desta reunião. A gente teria que mudar o horário. Se a gente quer falar para que o povo tome conhecimento dos trabalhos desta casa só mudando o horário. E todos já sabem que o horário melhor seria, na minha opinião seria sexta-feira a partir de seis horas da noite. Todo mundo poderia vir para ter conhecimento do trabalho desta casa. não custa nada, senhora presidente. A senhora mesmo pode fazer o decreto não dá para esta casa aprovar. A senhora também pode aprovar. Muito bom. Porque aí são horários que as pessoas vão dar. Aí quem gostar a gente vai até a tarde da noite e com certeza a gente iria ver esta casa alocada. Eu falo isso, presidente, porque já fui abordado hoje mesmo. Com esse pessoal que está aí já fui abordado e pedindo que eu trouxesse esse assunto para essa tribuna porque ele sai de lá ele deixa a empresa dele fechada porque gosta e quer vir assistir. mas se fosse no dia de sexta, a partir de seis, a partir de cinco, com certeza já tinha se enterrado o trabalho e todo mundo estaria aqui para aplaudir o trabalho desta casa e desses velhos. que eu ia fazer. E a dia a palavra. Sim, muito obrigada. Aplausos. Palavra da faculdade do dia e eu, tak, no momento, vou passar para o segundo momento. Aplausos. Boa dia a todos, queria complementar aqui o nosso clã de vereador, Daniel Carro, e a gente abre ele. E o público que está aqui, eu queria a pessoa do Renato, a pessoa dos motoristas do hospital, queria também complementar aqui a imprensa do José das Legnas, queria aqui também complementar a professora Mazé, nosso amigo aqui da Escola Técnica, e o Cláudio da Santana, e todos vocês. Queria dizer aqui aos colegas, vereador, que eu faço parte da Prefeitura Municipal de Pentecoste, mas esse dia tem sido muito, tem tido muito problema aqui no nosso Pentecoste. Encontramos pessoas aqui na rua de Pentecoste, aflito, porque já trabalharam 10, 15, até 20 anos na Prefeitura de Pentecoste, e recebeu sua carta. Aí eu lutei aqui um requerimento, que eu estou pedindo aos colegas vereadores, nós somos vereadores do povo, para que nós aprovamos aqui, que de 10 a 20 anos, essas pessoas não saíram lutadas para fora. Pessoas que trabalham no nosso Pentecoste, pois procuram dar oportunidade para que possam fazer um curso para trabalhar no nosso Pentecoste, para não perder seus 15, 20 anos de trabalho. Seja uma pessoa que é uma pessoa, basta 15 anos por dia trabalhando, e vai sair sem nem, sem nada. Então, o governador Zé Camota está aqui defendendo essas pessoas, queria que a imprensa divulgasse que o governador Zé Camota está defendendo essas pessoas. Porque eu acho que um juro, pessoa que trabalha 15 anos na Prefeitura, é ser demitida. Se é Prefeitura, se vem homem superior, então nós procuramos fazer um acordo com essas pessoas, para que não possam demitir, porque eu acho que não possam demitir, porque eu acho um juro que é caso. Demitir a pessoa que fez tantos anos. Eu quero que os colegas vereadores, o que for votar, também já estarão no dedo de classe na, eles pedindo, para que nós possamos fazer alguma coisa para essas pessoas. Queria também pedir ao sindicato, que visse essa questão, porque tem o sindicato aqui de Pentecó, e por vista essa questão aqui desse funcionário. Queria dizer ao colega Burica e o Zé Xavier, que é da localidade de Jardim, Pedra Branca e Viguá, é aquela estrada, o Zé Xavier conhece muito mais do que eu, que mora lá naquela comunidade, que em período de inverno é difícil funcionar a carro lá, e realmente não foi reformada toda, mas foi feita uma parte muito boa, o último acertamento de Jardim, que é uma localidade que não passava nada, e hoje está recuperada, em várias partes. Claro que a gente queria que fosse recuperada toda, pois você sabe muito bem, diz assim, que houve uma manifestação sobre os carros de alunos, e eu quero mostrar um dia, filmar um inverno pesado com um carro com um olho, daquele tamanho funcionário e da Domingual, porque não tem condição. Chegou hoje o olho lá, e o motorista diz, amanhã mesmo eu vou embora, porque eu não vou ter meu carro aqui, porque não tem condição de trabalhar, porque você sabe da estrada do Miguá e da Domingual, porque não tem condição. Então precisa, precisa se ver tudo isso, né? Que não tem condição de se trabalhar lá. Uma estrada ruim, e de não ter acesso no inverno. Então, queria dizer aos colegas vereador, que é bom, a discussão aqui não é perfeita, mas tem muitas pessoas que às vezes, que as coisas na comunidade, que pensam que é fácil, mas não é. Lá você conhece o Miguá, muito difícil de funcionar um olho naquela localidade. E eu queria dizer ao pessoal que eu estou defendendo, que eu não vou aprender esse caso aqui não. Vai voltar à luta. Queria até que a, até a Mazetis, que ia dar uma palavrinha aqui, não vai. Pois tá bom, pois, vai voltar à luta, viu? E muito obrigado a todos. A palavra continua para o que está na qual fala o vereador Daniel Rômes. Nosso professor. Bom dia a todos e a todas. Seja que os senhores vereadores, seja que a senhora presidente, eu gostaria de cumprimentar a todos aqui no plenário, cumprimentar a todos na imprensa, cumprimentar os educadores, especialmente o professor José e o professor Lúcio. Cumprimentar aqui a Valdízia, né? E dizer, sabe, Valdízia? Primeiro que eu não conhecia a história da... Eu não gosto nem de usar esse nome quadrilha, né? Porque quadrilha hoje é usada para representar um monte de coisa que não prestam, sabe? E eu acho que não é justo a cultura de São João. Eu mesmo aqui já disse algumas vezes que considero que no executivo de Cândido da Costa existe não apenas uma, mas duas quadrilhas. E eu prefiro, assim, sempre usar esse termo, ou deixar de usar esse termo para falar... usar companhia jurina, alguma coisa do tipo, né? Porque eu acho que o São João não merece esse tipo de tempo. Mas eu fico tentando imaginar, sabe, Valdízia? Quanto de manifestações culturais nós não temos nesse município. E que muitas vezes são represadas porque falta uma única coisa, chamar apoio. E um apoio que, inclusive, nós achamos, que eu acho legítimo vir aqui à tribuna da Câmara para pedir o apoio desse colegiado para vereadores, mas acho que deveria, acima de tudo, quem está à frente do exército que tinha, deveria vestir a camisa para essa manifestação cultural. Mas que, infelizmente, ano após ano, quando se chega a século de São João, eu não sei o que é que acontece, que tudo gira e todo de polêmica. Ano passado, ano retrasado, só foi dado a ajuda de custo para fulano, para abertando, para sicando, quando foi esse ano, aí se acabar a esquadrilha, tudo, não sei só uma, agora já tem outro, não sei o que, fica o único que é que merece o outro, mas que isso não tem sentido, porque é o que a gente precisa. Deixar claro é que fora da competição, o que está em jogo é a manutenção da tradição. É que eu acho que é isso que é importante, que a gente tem que sempre levar em consideração. Mas eu gostaria de ouvir aqui atentamente a fala dos meus colegas, ouvir o vereador Fulico, conversando a fala dele, ouvir agora o vereador Zé Camota, e eu gostaria de comentar dois aspectos relacionados à fala dos meus colegas do TCD. Primeiro, de dizer o seguinte, sabe, vereador Zé Camota, eu, particularmente, tenho sofrido, pelo menos nos bastidores, diversas tentativas de associar meu nome, como isso é clássico nessa gestão, de tentar associar meu nome como possível responsável pelo que está acontecendo. Então, eu vejo que V. Exª, como faz parte do grupo político da prefeita de Ponte Costa, poderia solicitar ajuda que é legítimo solicitar ajuda a esse colegiado de vereadores, mas eu acho que a ajuda deveria ser pedida principalmente à prefeita. Veja bem, eu tive a oportunidade de deixar claro, pois não fizeste, quando a senhora retornou, eu gostaria de fazer um perigo. Eu tive a oportunidade de, inclusive, dizer que, assim, do quanto que a gente lamenta que as coisas estejam acontecendo nessa forma. Mas eu queria lembrar algumas coisas da vossa excelência. Primeiro, porque foi uma cobrança uniforme dessa casa, a realização do concurso, e uma promessa política da prefeita, e que, durante muito tempo, essa cobrança política foi utilizada, essa atitude política foi utilizada como uma grande bandeira de realização da gestão. Então, quem propôs o concurso foi a prefeita Ivonelli, fez a redação da lei, a lei foi mandada para essa casa, inclusive, queriam aprová-la da forma como vê, e nós, vereadores, fizemos intervenção quando propôs, por exemplo, defasagem salarial, quando propôs, por exemplo, redução do número de vagas, entre outros aspectos, e nós fizemos a medida de intervenção. Durante a realização do concurso, pelo menos em três momentos, nós identificamos, vereadores e camadas, oportunidades desse concurso poderia ser anulado, poderia ser questionado judicialmente. Mas por que fizemos a opção de não intervir? Por que isso seria usado, vereador Zé Camota, como jogo político para a prefeita dizer que a oposição foi que não permitiu a realização do concurso? O mais grave, que eu acho de todo esse processo, foi a própria promessa da prefeita quando as pessoas a procuravam de dizer o seguinte, não faça o concurso porque nós vamos dar o jeito. E aí, o pessoal fez o concurso e o jeito não apareceu. Foi aí, então, que foi forçado, vejam só, foi forçado a convocação, o segundo edital de convocação. Porque se não fosse intervenção junto ao Ministério Público, ainda se estaria discutindo convocação. Vejam bem. e foi feita uma medida de intervenção. Quando chegou lá no promotor, o promotor pegou, ficou e foi perguntar quantos funcionários temporários tinham na casa, tinham na prefeitura. E a prefeitura apresentou um dado completamente estapafúrico, um dado mentiroso. E aí, quando se toma acesso à verdade, quando se tem acesso à verdade, qual é a reação que se esperaria? Então, se o promotor isso é acordado pela prefeita, porque no termo de ajustamento de convoca, onde estiveram presidências do sindicato e do Daniel Castro, Prefeitura Municipal de Pentecostes e seus procuradores, Ministério Público e Juízo da comarca de Pentecostes, a prefeita lá assinou o termo se comprometendo a tomar medida de exonerar funcionários. E eu gostaria muito de se fazer a sugestão. Eu tenho visto muito, isso realmente é um transtorno e não acho que ficamos felizes por isso. Mas eu gostaria que fosse essa excelência chegasse até a prefeita e fizesse a seguinte pergunta. Prefeito de Rondeira, por que quem está perdendo o emprego são as pessoas que trabalham? E por que que as pessoas que não trabalham continuam na folha de pagamento? por que que os funcionários fantasmas não saíram? Por que que os babões ainda continuam? Quem saiu quem foi? Foi o motorista, foi o cara na porta, foi o rapaz da obras, foi um prestador de serviços que presta serviços essenciais. Essenciais. os supérfluos não saíram nenhum não para a doze camada. Eu já disse aqui não sei quantas vezes, todos os meses a Câmara Municipal recebe a folha de pagamento por fruto de uma reclamação que fizemos ao Ministério Público e vossas excelências têm acesso a folha de pagamento e vão atestar que o que eu estou dizendo não é mentira. Vossas excelências podem consultar a folha de pagamento e vão ver as aberrações que nós encontramos como tem professor que já saiu do município há três anos e até hoje recebe vereador Zé Camorra. Até hoje recebe. Como temos pessoas temos secretários eu nunca vi nem um vereador à exceção de mim chegar a essa tribuna e questionar o pagamento do salário da filha da prefeita que está expediente na clínica dela. E por que que não bota a filha dela para fora? E vai botar o pai de família um trabalho ou uma salária que recebe salário mínimo sabe quanto é o salário dela para ganhar 200 reais? 5.200 reais. Só que eu desafio a quem estiver aqui que me diga que durante até agora esses...